É rapaziada, então hoje eu só trago mais notícia aqui no meu canal Zé Pato, como vocês estão ligados, para quem não me conhece, eu sou os famosos Zé Pato, então galera, eu tenho o Fuscão aqui, infelizmente eu vendi o Fuscão, só apenas as rodas, o motor, que é o do Santana que eu tinha adaptado nos últimos projetos dos últimos vídeos que eu tinha postado, e eu vendi o Fuscão, galera, só vendi a carcaça do Fuscão, as rodas, o motor, em breve eu tenho outros projetos usando essas coisas aí, só que não para agora, vou guardar para futuros projetos para fazer, e eu vendi a carcaça, então galera, o vídeo de hoje é só carcaça, está aqui meus amigos, o Brunão Everdeen, meu pai me zoando que eu vendi o Fuscão, né pai? Ele está falando o telefone, mas é isso aí galera, o Fuscão está aí, o meu amigo vai me ajudar com a coleta dele aí, com o rodão, 17, né, 17, isso daí? É, por enquanto, por enquanto? É, é 17, mas por enquanto está com o perfil alto ainda, Sei, aí tu pretende rebaixar ele ainda? Opa, esse ano ainda, se Deus quiser. E agora a gente está em 2022, né, falar um vídeo atrasado para a galera, né, feliz ano de novo, 2022, a gente está gravando em 4 de janeiro, e galera, a gente vai indo lá então, a gente vai levar o Fuscão lá, vamos lá, a gente vai levar com o goleta aqui, em breve vai ser rebaixado, ainda bem que você não rebaixou ainda, né, para levar a gente aí, para dar uma força aí para a gente. Então bora, vamos partir lá, levar o Fuscão então? Bora, bora. E aí Zé Pato, vai levar a máquina? Recado pessoal aí? Entenderam pessoal, recado? Então já está dado o recado, Zé Pato já está mandando o recado, falou Zé, vai nessa aí, vai no guincho. Calma aí, está esticando ainda. A gente pode ir que está esticando ainda. Está bom, está bom. Calma aí. Isso, vai devagarinho, não, não, não. Parou, parou, parou. E aí, garou. Vamos embora, vamos embora. Falou Zé Pato. Dá baixo para a galera aí, Zé Pato. Nada, não. Você vai fazer o contrato para mim, viu? Isso mesmo. Nada, nada. 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 Obrigado.